Oi gente, tudo bem com vocês? No direto da redação de hoje eu trago algumas atividades que acontecem aqui no município. Começo te contando que a 15ª edição do Mississippi Delta Blues Festival começa hoje, dia 21 de novembro. O maior evento de blues da América Latina inicia às 6 da tarde no centro de Caxias do Sul, junto à sede social do Clube Juvenil e arredores. Durante os três dias de realização, o evento vai contar com mais de 50 atrações divididas em sete palcos. A programação completa você confere pelo QR Code que aparece na tela. A edição deste ano traz novidades ao público. O palco principal estará na Rua Marquês do Herval, entre a Avenida Júlio de Castilhos e a Rua Pinheiro Machado. Além disso, com a ideia de levar alguns dos principais shows ao público geral, a Praça Dante Alighieri recebe atrações gratuitas. Esses shows acontecem durante toda a realização do evento, das 7 e meia às 10 da noite. Seguindo com o calendário de atrações, a caravana de Natal da Coca-Cola chega na cidade na sexta-feira, dia 22. Os tradicionais caminhões irão iniciar a passagem pelo município na Avenida São Leopoldo, próximo ao Vantajão Atacado, a partir das 7 e meia da noite. O trajeto irá terminar na Rua Machado de Assis. A caravana deste ano tem como tema Desperte o Papai Noel que há em você e traz inovações com inteligência artificial e efeitos visuais e sensoriais. Os caminhões ainda possuem energia solar, compensação de carbono e materiais recicláveis na estrutura. O desfile também passará por Farroupilha. E finalizando a agenda, a meia-maratona de Castilhos do Sul acontece no próximo domingo, dia 24. A largada e chegada do evento será na Rua Alfredo Chaves, número 1333, em frente à Prefeitura. O percurso conta com diversas distâncias, iniciando em diferentes horários, que podem ser conferidos pelo QR Code que aparece na tela ou pelo site meiamaratonadecastilhosdossul.com.br. As inscrições já estão encerradas e foram limitadas a 2.500 participantes. Para os motoristas que pretendem sair de casa no final de semana, fiquem ligados aos bloqueios que podem ser feitos. Essas eram as notícias de hoje e tenham todos um bom restante de semana. Legenda Adriana Zanotto